Galera Galera Próximo vídeo Se prepara galera É louco mano Normalmente as pessoas que bebem muita água se hidratam muito né É não? Aham Eu tava com o jato Sou um viado Vai com essa porra da porra Galera finalmente Depois de muito tempo hoje Que porra é essa mano Sebastião Você tá preso aí cara Olha o gato Olha isso Até agora ele não conseguiu sair do saco Olha isso E se você estivesse sozinho aqui filho Como é que você ia sair? Você ia se matar assim? Filho como você se prendeu aí cara Hein? Se você estivesse sozinho aqui você ia se matar? Hein? Doideira rapaz Bom pessoal hoje então Como eu havia dito Vídeo novo lá no canal Não O que você grava de perto assim? O vídeo de hoje é com você você sabe né? Sei Nossa é muito falsa Meu Deus É muito falsa mano Não É muito falsa mano Não É muito falsa mano